Em 1966, antes das palestras que eu falei lá, esse foi um exemplo do meu trabalho, O Horrozo. E foi bem feito, foi preto e branco, foi nítido, teve um respeito de transições de um um na outra, mas bom, e depois, e depois, essas palestras, foi isso, essa foi uma imagem de uma pequena série de oito imagens que eu faz de um mãe, a Abrogena e sua filha, na praia de Vancouver. De isso a isso, em três ou quatro meses, é uma mudança profunda, graças aos encontros. Mas a gente não viveu desse tipo de fotografia, a gente precisa de coisas comerciais, quer dizer, eu escolhava de fazer moda e retratos editoriais. Esses são alguns pequenos exemplos de coisas da moda que eu fiz por estilistas, e eu gostei, eu gostei desse trabalho, porque teve um espaço de liberdade criativa, teve mais liberdade e foi interessante, foi muito interessante. Mas, eu descobri que esse mundo de celebração de beleza, de moda, na realidade foi um mundo um pouco triste. por menos, da perspectiva de bastantes modelos que participaram a esse universo. Eu vi um amigo com elas, com quatro ou cinco, sobretudo, delas, que falaram que elas não gostam desse matismo, não gostei da maneira onde elas foram tratadas, eu não gostei de um universo que fala de beleza, de esperança, de liberdade, foi uma realidade um pouco triste, um pouco isolado, ele se sentia um pouco de alienação. E eu comecei a pensar um estéril. E eu não gostei tão bem, eu não gostei de participar a essas sessões de escolha, modelos, porque o diretor da arte, toda a equipe de publicidade, sempre fala comentários sobre a mulher que vem de sair da sala. Não foi muito saudável, não gostei. Mas gostei da liberdade de expressão de imagem. Eu comecei a pensar, como eu podia representar esse pensamento que eu tive, e essa contradicção entre a aparência do mundo da beleza e da moda e a realidade que eu vejo cada dia, da alienação. Um pouco de beleza como inimigo da paz, da mente, inimigo de uma interação social relevante, saudável. Então, eu comecei a pensar. E, como eu falei, eu sou um economista de formação, minha metode foi de... foi de conceptualizar um modelo com parâmetros-chave. E os parâmetros que eu decidi utilizar é que as minhas imagens são planas. Eu quero uma certa superficialidade da perspectiva que represente um pouco a superficialidade desse mundo, do modo, da beleza, da minha perspectiva. Eu não quero que os meus modelos estejam em textura, um grão de pele. Eu quero que eles pareçam quase plásticos. Eu quero um palete de cores, mais ou menos pastel, mas eu não quero um contraste de luz forte. que é um contraste de luz baixo com um contraste de cores que domina, mesmo se esses cores são bastantes. E, de maneira geral, teve só uma pessoa dentro da foto, às vezes duas, uma vez mais, e não teve contato físico entre as pessoas. E as pessoas tiveram uma expressão neutra. Então, você pode dar conta que teve bastante coisas em comum com essa influência do que eu é. Ok. Então, eu vou mostrar essa série que se chama Atitude. Comecei com essa foto. Em 78. Eu vou mostrar a série quase, não, não tudo é aqui nesse livro, mas em boa parte. E a gente vai falar depois. quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tirar dúvidas, perguntar, né, que tipo de, você fazia tudo isso analógico, né, é bom lembrar. É sim, é analógico. tem um tipo de impressão, Scott? Fala para a gente como é que é um pouquinho, sei que você não quer entrar muito nisso, mas a gente está muito acostumado com o digital e esquece dessas técnicas, né, ou gente que nunca ouviu falar também. o meu desafio, o meu desafio técnico foi como, como fazer o que eu quero, como fazer que a pele não tenha matéria, que os cores são pastéis, pastel, tem um contraste de cor, mas não tem um contraste de luz, e no universo analógico, não tem Photoshop, não tem a produção que a gente tem hoje. Então, eu precisava, eu passei, sem exagero, quatro meses no mini estúdio, com pedaços de textil, de fábrica, de texidos, papais de diferentes tipos, e de combinações de filmes e revelações. Eu descobri com um certo tipo de luz, um grande muro de luz, e jogando com a distância entre elementos, eu posso abaixar o contraste de luz totalmente, faz a palete de cores que eu quero, e utilizando o Ectochrome 200 com uma revelação por 800 asas, não por 200 asas, e uma exposição que foi à limite, à limite da parte alta de uma curva de característica, se você sabe o que é isso. Então, essa pele aqui, essa pele aqui, essa pele aqui, não tem detalhe, não tem detalhe, mas que ele foi acima da curva característica, e com a revelação puxada que eu empurro a 800, ele vai acima de limite. E como foi o elemento mais claro da imagem? Ele foi sem detalhe. E, quando eu faço a impressão, eu dou uma exposição extra, porque essa área vira sólida, e sólida sem detalhe. o problema foi, a essa época, o tipo de impressão que teve mais durabilidade foi Cibachrome de Ilford. Mas Cibachrome foi péssima por imagens que não teve saturação. o teste que eu faço com essas imagens em Cibachrome foi sujo. Não, não consegui. Teve dye transfer, mas dye transfer a Vancouver não existe. Só Nova York ou Los Angeles e eu não tive dinheiro por isso. E teve tipo C de Kodak Hectacolor que eu escolhava porque ele foi, as imagens não foram exatamente como eu quero, não foi tão tão sutile e rico em Cork os os transparências mas foi mais fiel. O problema é eles não são permanentes. Eles teve 12 e 18 anos de vida com tudo cuidado do mundo. Sem cuidado em 3, 4 anos eles perdiam bastante. Mas eu pensei assim, não é meu problema. Meu problema é de fabricar produzir obras mais fiel a minha imaginação possível, o resto é o problema de curador de pessoas que cuidam da permanência da imagem. Então, eu continuo. Então, depois desses quatro meses de testes e eu comecei. E eu termino metade, um pouco da metade dessa série em Vancouver antes de ir embora para Paris. então, teve enormes, 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 enormes pesquisas sobre o controle, o contraste, o cor, a textura, a pele. foi muito difícil, tecnicamente, porque 80, 90% dessas imagens foi feito o clique. Tem perguntas sobre isso? Alguém quer perguntar? Pode perguntar, pode escrever aqui no chat também. mas é uma coisa impensável, né, nos dias de hoje, assim, é impensável já pensar como que você chegou nisso na época, né? Mas eu acho que eu teve coragem por fazer porque eu não teve mais uma vez esse bagagem de fotografia que falei, fotografia e isso. Não, por mim, fotografia foi enfermamento. O que eu quero fazer foi dentro da minha cabeça. Entendi. e depois você continua, você teve outro período que você produziu esse tipo de foto ou foi só nesse período? Então, Davilinho, cortei o áudio um pouco. Teve algum outro período que você produziu esse tipo de foto? sim, sim, eu vou falar dois segundos, mas aqui, aqui, isso que eu gostei, então, o resultado final foi que eu consegui essa aparência de superficialidade, de beleza, de conforto, mas se você, o meu objetivo não foi de fazer fotos individuais, não foi, o meu objetivo foi de fazer uma série que fala dessa alienação, dessa contradicção entre beleza aparente e isolação e tristeza cotidiana da prática. Então, esse foi o meu objetivo, pequenos indícios da alienação, do sentimento da alienação aqui. Scott, sim? Eu, assim, quando eu olho essas imagens, também me chama muita atenção a questão dessa quase pintura. Quase o quê? Quase uma pintura. Eu vejo também um pouco, quando você fala dessa alienação, a questão das pinturas do David Hockney, e ao mesmo tempo nas suas imagens, sempre tem um ponto de suavidade. É a mão, é o olhar, é a boca, é a textura do pescoço, nesse caso. Eu sinto, assim, uma aproximação, na tua história também, muito com a pintura. Não, não continue, desculpe. Eu queria um pouco, algumas perguntinhas, um pouco na questão da história, eu queria que você falasse um pouco também como foi o dadaísmo, a colagem, essa sobreposição de ideias que surgiu também nesse momento. Eu vou falar disso um pouco mais tarde, trabalhos mais recentes. Mas continue, por favor. E ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa coisa de quando a gente olha, a gente sente, eu acho que dentro dessa suavidade nas tuas imagens, porque mesmo tirando a textura, o volume estando nas perspectivas, ela sempre tem essa dualidade, a pintura, a fotografia, a questão da imagem do rôtico, da cor, você acha que o teu trabalho, ele discute bastante com a pintura, é uma relação o tempo todo, também com a música, como você diz na tua história, assim, porque os primeiros trabalhos em preto e branco, acho que a gente chega muito na questão do Ansel Adams, de uma outra proposta, mas quando começa a chegar nessas imagens, eu sinto que mais do que fotografia, eu estou vendo pintura, eu estou vendo é engraçado, porque quando eu saí essa série, bastante gente, mas essas são fotos, e eu fui surpreso, eu fui muito surpreso com essa reflexão, e eu falei, sim, não, são fotografias, eu tenho hectochromes que tem esse jeito, são fotografias, faz com luz, sabe, película, e porque por mim, a gente pergunta isso porque a gente tem uma ideia tão restrita do que é fotografia, que desde que você sai desse campo, não pode ser fotografia, deve ser com pintura, deve ser com isso, deve ser com litografia, não, é fotografia, fotografia puro, puro, não tem recatamento, não tem nada, é fotografia, fotografia pode fazer isso, mas essa hipótese ninguém faz, só eu, então, o exposto, não fala com pintura, fala com fotografia, fotografia da minha mente, da minha perspectiva sobre esse universo, e história foi engraçada, na realidade, um minuto de história, porque é importante, eu teve muito sorte, muito sorte, em anos 70, 80, mas eu provoquei essa sorte, e isso é muito importante, muito importante, como eu provoquei essa sorte, entre 77 e 79, quando eu vou para Paris, no fim do ano, eu fui a Nova Iorque 7 ou 8 vezes, por duas semanas, cada vez, às vezes mais que duas semanas, todos os meus amigos foram para Hawaii, México, não sei onde, eu fui a Nova Iorque com o meu portfólio, toco, 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 fala com gente, provoca trocas, quero comentário, todo o tempo, tempo todo, tempo todo, tempo todo, precisa mostrar, precisa feedback, precisa trocar, precisa encontrar, eu encontrei Ralph Gibson de novo, encontrei um fotógrafo que chama Hero, que foi um grande fotógrafo de moda, bastante gente, e uma dessas pessoas, eu tive um amigo que teve uma ex-namorada que foi o gerente do estúdio do Jay Maisel, o fotógrafo Jay Maisel em Nova Iorque, ah, ele fala, contacte ela, eu contactei, mostrei o meu portfólio, ela gostei, eu tive só dez ou doze dessa série terminou, esse início de 79, e ela fala, pode guardar essas e mostrar a Jay Maisel? Ah, claro, claro que pode, e dois dias mais tarde, eu tenho uma ligação telefônica, de Pete Turner, Pete Turner foi um grande fotógrafo de cor, de Nova Iorque em anos 70, mas, provavelmente a essa hipótese mais famosa do mundo, como Ernst House e Jay Maisel? Ligação, Scott McClay, por favor, eu, ah, Scott, eu sou Pete Turner, gostei das suas imagens, como, você veja minhas imagens? Sim, você não sabe, mas Jay Maisel, Ernst House e eu, fazem uma galeria, que se chama The Space de Nova Iorque, um lugar fabuloso, acima do Carnegie Hall Rehearsal Center, e gente, L'Espace, que se chama The Space, é dedicado ao trabalho do core inovativo, e gente quer fazer uma exposição do seu trabalho, você quer? Ups, eu quero, sonho, e um ano mais tarde, um pouco mais, eu tive minha primeira exposição do core, única exposição nesse mês de setembro 80 de core em Nova Iorque, então, dedicação. A gente veja essas curvas aqui, lembra um pouco de Modigliani, teve influências que saem aqui, claro, mas em fotografia, em fotografia é puro. Sim. Scott, eu vou te pedir um favor para você dar um stop no share screen e compartilhar novamente que estou tendo um problema aqui, eu estou gravando a palestra, sua imagem sumiu, por favor. Ok. Pode ligar? É, você só desconecta o share screen e depois você conecta de novo. Eu desconecto lá? Não, você não, só o share screen. Você não sai, só o share screen. Não, mas eu saio? Eu não compartilho mais. Ah, você desligou o share screen. É. Se você quiser compartilhar de novo agora, colocar outra coisa. mas é, então, uma, eu vou olhar uma coisa. Não, eu vou falar um pouco. Ah, tá, eu achei que tivesse... Só se a gente tem, se a gente tem perguntas ou comentários a fazer sobre esse trabalho, que foi um trabalho importante para mim, que... É, tem uma pergunta aqui. Sim? Quais as dimensões desses trabalhos? Ah, boa pergunta. Eles têm diversos. A maior imagem foi, eu acho, 76, ou 78 de comprimido e 52 de largura e o menor foi 30 sobre 30. E eu acho que não tem duas das mesmas dimensões e isso também é importante. Legal. Minhas dimensões escala escala, a decisão é feita de escala quando eu faço a foto. Não tem nada pior quando eu olho o trabalho de pessoas e elas mostram coisas e eu pergunto quem é o tamanho dessa imagem? E eles falam, ah, não sei, eu não decidi agora. Como eu não decidi? Faz parte do conteúdo. Você faz essa imagem e você não tem ideia do tamanho? eu não entendo como isso é possível. Não entendo. Então, então, esse foi o tamanho que eu achava justo entre 30 e 30 até 52, 54 sobre 78 e e não teve dimensões idênticas. Por quê? Cropping, cropping. Não tem nada pior que essa dedicação a full frame. Full frame. Por que você vai ser escravo de um técnico alemão, japonês, que decidiu que esse é o formato desse dessa câmera? Ah, você pode argumentar e para rigor de trabalho dentro dessa restrição. Ok, faz isso um mês ou dois meses, mas deixa. Deixa. Eu tenho uma pergunta. ideia, você tem a 35mm câmera, uma câmera de 25mm, com a proporção 1 a 1.5. Ok. Você tem, esse é o único aparelho que você tem. Tem uma pergunta, Scott. Quem vai fazer? Quem é? Pode falar o nome. Pleber. Isso. Sim. Olhando o seu trabalho, eu entendi que não é apenas um clique. Você faz uma composição com mais de um negativo. Não. Não. É um clique só? Todos? Um clique. Um clique só? Um clique só. É um tipo de um alto contraste e tem algumas composições lá que parece que houve uma sobreposição de negativo. Então, eu sou muito forte. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado. De nada. Não, mas falando de novo, essa coisa do tamanho, você tem um aparelho com 1 a 1.5, 35mm camera. E você quer fazer uma imagem quadrada. Ah, não, não pode cropar. Precisa usar esse aparelho full frame. mas se você tem Hasselblad, você pode fazer um trabalho quadrado. Esse full frame. Se você quer fazer coisas quadradas, você precisa comprar Hasselblad porque esse foi legítimo. Por favor. Por favor. Que estupidez puro. Quem quer se colocar em prisão voluntariamente? Não. Não. Eu nunca entendi essa estupidez. Então, bom, se não tem outros comentários sobre isso, a gente vai avançar. Então, quando... Scott, tem um comentário aqui da Josiana Dyer, que ela foi assistente do Michael Tcherevicov, que, por sua vez, foi assistente do Peter Turner, junto com Eric Peola. Então, a Joana foi assistente do Michael Tcherevicov. Interessante. Eu devo bastante ao Peter Ernst Toss e James Meisel, porque é graças a eles que eu tive essa primeira oportunidade de mostrar meu trabalho. E depois dessa exposição em 80 em Nova Iorque, minha carreira decolei. Foi a coisa que precisava, porque foi muito, muito importante. Mas, como eu falo, eu provoquei essa sorte. Eu acho que a gente deve entender que sorte a gente provoca. ninguém vai avançar em casa aguardando uma pessoa descobrir eles. Ninguém vai descobrir isso. E tem uma outra aqui, está dizendo que com esse trabalho você subverteu a química do produto fotográfico. Não entendo. com esse trabalho você subverteu a química do produto fotográfico, o negativo e a cópia. Hoje, como se poderia subverter a tecnologia do produto digital? Sensores, pixels, arquivos e arquivos digitais? Do mesmo jeito. Eu não peguei a maneira tradicional de tratar a película e tratar o processo de revelação e tratar como construir o contraste de flores tradicional. Eu invento, eu manipulo a realidade porque ela é conforme à minha mente. É isso que eu quero. É sempre a mesma coisa. Você precisa conhecer profundidade na média, suas características, seus limites. E às vezes os limites do mídia ofrem possibilidades. Você pode contornar esses limites de outra maneira. É sempre o mesmo processo de questionar tudo, 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 tecnicamente, conceptualmente, realização, apresentação. Não acerta nada como fixo, como uma regra, como uma ordre etabli, como fala o francês. Ou você é chefe ou você não é. Simplesmente. muito bem. Então, quando eu terminei essa exposição... Scott, só uma pergunta, você quer dar um tempo, quer fazer um intervalinho de cinco minutos? Se você quer, é possível. Por mim, eu posso continuar até amanhã. Tá. Bom, então vamos. Vamos embora, então. Ok. quando eu cheguei a Paris, depois dessa exposição, cheia de entusiasmo, muito orgulhoso de mim, blá, 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 eu não tive dinheiro mais, eu não tive um centavo mais, eu gastei tudo por fazer a exposição e, boom, de volta em Paris, vagabundo. Então, eu precisava de dinheiro, e eu escutei falar da importância desse American Center for Artists. O American Center for Artists não foi o American Cultural Center, não teve uma ligação com o governo americano, foi uma instituição não lucrativa dedicada aos artes contemporâneas. e eles teve uma reputação como um lugar avant-garde na Europa inteira, e eu vejo que eles não tiveram fotografia, então eu fui, toc, 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 à la porta, e o diretor Henry Pillsbury e o administrador Alexandre Medevi, eu falei com eles, ah, eu quero fazer aulas e workshops de fotografia, daí eles falam, não, não funciona, a gente tentou, no fim dos anos 70, não funciona, a gente não tem laboratório, não tem infraestrutura técnica, não, a gente disse, não, 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 eu não preciso disso, eu preciso de um sal, cadeiras, algumas luzes, eventualmente, mas, só, eu vou falar conceptualmente, vou falar filosofia, bastante coisas, eu não preciso de nada, ah, eles falam, ah, conhece o seu trabalho, você tem uma exposição, essa mente é no, ok, ok, que fecha às sete horas da noite, o centro é aberto até dez, de sete e dez, da galeria é a você, cinco noites da semana, você faz o que você quer, vamos ver, eu começo, e, e esse, esse evento, foi o encontro mais importante da minha vida, de longe, de longe, porque entro em uma instituição que estava em parceria como Merce Cunningham, como John Cage, que teve um Center for Media Art conhecido em Europa e em América do Norte total, ok, teve regularmente gente como William Wegman, Bill Viola, Terry Tunzel, e entre nós e não tem essa gente o tempo todo, você, você não sai mesmo que você entrou, é claro, o impacto desses encontros, mais uma vez, encontros, foi, foi enorme, eu lembrei, por exemplo, história curta, em janeiro de 81, eu fui ao centro só três meses, quatro meses, o diretor do Center for Media Art me contactou, Scott, a gente precisa de você na nossa equipe, a gente faz um grande projeto com a MIT a Boston, da Media Lab, a gente vai fazer a primeira transmissão do mundo entre a Europa e a América do Norte de uma imagem fotográfica para um link telefônico comum, aí eu falo, você vai enviar uma imagem para um link telefônico comum? Sim, a gente vai enviar uma imagem a MIT, a Boston, e a MIT vai enviar uma imagem ao centro, aqui, e a gente precisa de um fotógrafo aqui, que usa um Polaroid com negativa para fazer uma foto da tela do monitor quando a gente recepciona a imagem, que foi cortada em 12 pedaços, e com esses 12 pedaços, você vai embaixo, a gente faz um laboratório temporário, você vai revelar a imagem, a gente vai colocar no muro, e, no fim do dia, a gente vai com esses 12 pedaços, vai ter a imagem que foi transmitida pela linha telefônica, hoje parece um gag, uma brincadeira, mas em 81 foi impossível, nunca foi feita, agora teve a empresa de Paris, teve, ah, todo Paris foi lá, para o evento, e a gente fez, agora, teve esse, dois anos mais tarde, todo mundo teve um fax, mas, nesse momento, foi a primeira transmissão, então, teve eventos desse envergura histórico ao centro, teve todas essas pessoas, membros da companhia Cunningham que foi lá para o workshop todo o tempo, pessoas, como eu falo, com John Logue, que vira uma grande amiga, Bill Viola, William Wegman, e se para os maus, você se transforma, você se transforma, então, em 81, quando eu comecei a retrabalhar a nova série, foi dentro desse contexto, que foi um outro contexto, que é o meu contexto do estúdio pessoal a Vancouver, onde a Atitudes nasceu, e esse contexto teve um enorme impacto, e eu comecei a pensar de uma outra maneira de tudo, de tudo, eu comecei a formular pela primeira vez minha noção que eu uso até hoje, que as três grandes etapas da fabricação, da criação artística, saber, concepção, realização, apresentação, foi bem mais relacionamento entre eles que eu pensei antes, também eu falei um pouco falando de Atitudes, concepção e realização sempre teve uma ligação forte, mas, às vezes, apresentação foi em outra etapa, separado, vai pensar isso, vai depois, não, apresentação, eu começo a olhar apresentação com conteúdo, apresentação faz parte do conteúdo, e porquê? Simplesmente porque apresentação é a maneira dont a gente fala do mundo e a maneira dont a gente fala do mundo afeta da maneira dont a gente recebe a informação que a gente quer comunicar, então, ele faz parte do conteúdo. E com discussões, porque teve bastante discussões sempre o American Center entre artistas e minha esposa foi um dancerina contemporâneo e a gente teve muitos amigos na companhia de Merce Cunningham que ficam em casa quando eles vêm a Paris e teve bastante e todas essas discussões sobre a filosofia de John Cage e de Merce e minha esposa estudava intensamente pessoalmente com John Cage e Merce Cunningham também e teve uma enorme influência e eu comecei a pensar a interatividade pela primeira vez interatividade é o papel da interferência do meu trabalho e eu decidi que teve muitas formas diferentes de interferência teve a interferência dos encontros evidente que muda nossa trajetória de vida eles tiviam poder enorme sobre Ralph Gibson Dwayne Michaels Eugene Smith originalmente depois John Cage Morris Cunningham Bill Viola outros John Logue e seus retratos de artistas dos anos 70 e 80 teve esse tipo de encontro que foi uma interferência em nossa trajetória teve a possibilidade de usar ferramentas ou conceitos como acaso dentro do nosso trabalho fotografia em geral é um mundo de controle perfecção de controle e se a gente deixe um pouco desse controle se a gente pega um paz atrás e diz ah eu não vai eu não vai interferir aqui vai ser livre eu não vai decidir uma coisa aqui eu comecei a pensar isso eu comecei a pensar ah pode construir o universo ok em sociedade em sociedade em agrupamento de pessoas que tem regras de organização regras que mais ou menos todo mundo concordo mas eu pode conceber universos que teve regras mas não regras por tudo não teve buraco e não deixa um campo da liberdade na concepção desses universos e dentro de uma imagem individual a gente pode interferir o momento da criação dele o momento da produção dele como eu fiz da minha atitude com a revelação a 800 a azar e não a 200 porque a curva de característica mudou gente pode interferir de maneira com o comportamento dos modelos dentro do nosso trabalho eu tenho exemplos disso que eu vou mostrar mais tarde e gente enfim pode interferir de maneira como o público interagir com sua obra e essa última da maneira da onde o público interfere interagir com minha obra eu fui apaixonado para essa ideia então eu eu decidi de fazer um série que se chama Fragments Cycles Sounds Fragmentos Cycles Son e foi foi composto do preto e branco e de cor o trabalho de cor foi feito em impressões frissões quando eu fui em Vancouver eu leio um artigo sobre uma família que faz um proceder um processo que se chama Frasson e a família Frasson por impressão em quatro cores que foi permanente porque foi feito com pigmentos e teve uma grande luminosidade e sutileza e quando eu tive o problema eu sou obrigado a utilizar tipo C Kodak Ectacolor por minhas impressões não tem permanência blá blá eu escrevi a família Frasson um pequeno lugar que se chama Savigny Sur Orge fora de Paris é 40 quilômetros do Paris e a época não teve e-mail blá 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 dois meses mais tarde eu tenho a resposta do Michel Frasson dizem ah não eu não faço coisas à distância você precisa vir aqui eu sou muito ocupado se eu lembre bem ele fala uma coisa tipo contato com mim em um ano ou dois anos uma coisa vai embora ok quando eu chego a Paris eu lembrei dele eu telefono e ele falou mesmo mesmo voz um pouco ah não eu sou muito ocupado sim quero ver o seu trabalho mas conta com mim em um ou dois meses ok ok dois meses mais tarde recontato ele fala ok tipo segunda próxima você vem com 20 imagens eu vou decidir se eu vou imprimir suas coisas ou não ok eu fui putz fabuloso fabuloso caro fabuloso família fabuloso impressões fabulosas de luminosidade de subtilidade tudo manual ele coloca cada camada sensível de cada cor individualmente faz uma projeção releva recolo o próximo cor refazer uma projeção foi muito long mas de subtilidade fabulosa então a partir de 81 até o fim da minha periode analógica eu só usava essas impressões da família frisson hoje à essa época Michel o pai de Michel Pierre foi vivo e foi Pierre que desenvolve possedir quatro cores foi o avô que criou a primeira frisson em 1894 eu acho em anos 50 foi o pai de Michel por le cor e Michel foi a pessoa da família que continuava e o filho dele Jean-François foi o jovem à época nos anos 80 que faz um pouco de oito que foi assistente hoje é ele infelizmente Michel faleceu um pouco mais que um mano atrás família fabulosa o processo fabuloso então pequena anécdota técnica mas eu usava por essa segunda exposição esse tipo de impressão em cor e em preto e branco eu comecei a experimentar novos caminhos mas o alimento o mais importante o mais importante foi a concepção da exposição eu não quero que o público possa ver a totalidade da exposição ao mesmo tempo então você entra na sala da exposição que foi uma grande sala teve dez exposições muito importantes pelo mês da foto em 82 eu fui um desses eu tive uma enorme galeria ao American Center eu teve sorte mais uma vez eu fui Rockefeller Foundation American Center artista em residência por a criação dessa exposição pela mesa da foto e eu não quero eu quero que a gente entre na exposição e tenha só uma parede uma parte de uma parede iluminada e que essa dura 20 segundos ou 30 segundos e ela vai embora e em outra parte em outro lugar em um labyrinth que eu creio sua visível então teve desafios desafios de segurança porque a gente podia andar no muro então eu peguei o melhor registro de dança de luz por la dança da França e ele concebeu uma coisa onde teve uma fila de luz a 5 centímetros do sol a cada muro então você pode ver essa fila no muro mas ele não ilumina o muro e você pode olhar essa fila sobre suas pés então você não teve instabilidade primeiro desafio segundo desafio toda a programação de um Apple II computador por fazer a gerência desse aleatório de iluminação da sala e o último componente foi uma trilha sonora eu pedi a uma amiga pianista compositor do jazz de compor o ciclo de luz durava de lembrança 12 minutos eu quero um ciclo de música que durava 15 minutos ou 15, 30 então e ela pode fazer o que ela quer com música mas ele foi obrigado de usar o trabalho vocal de um amigo meu sem saber o que é esse trabalho vocal dentro da composição dela e a gente vai colocar toda essa sopa juntos então a gente a pessoa entra na exposição nunca vai ter o mesmo som ao mesmo tempo com a mesma imagem iluminada e a gente do público vai ser um pouco perdido eu quero causar uma confusão porque bastante coisas dentro da exposição foi sobre ambiguidade confusão relacionamentos e eu quero que a maneira como o trabalho foi mostrado que eu interfere com a percepção do minériobo e esse foi feito em novembro 82 novembro 82 então eu posso mostrar um pouquinho aqui eu vou compartilhar a tela de novo onde é minha mão está certo? sim então coisa mudei sim você quer colocar tela cheia? eu tenho o problema eu posso mas tela cheia não tem juxtaposição de páginas tem um para um e eu prefiro se possível isso está ótimo tem mudança já com atitudes tem elementos de abstrações tem cores um pouco mais saturadas tem tem uma utilização de bordas mais intenso tem imagens quebradas com perspectivas dentro e tem uma coisa que veio uma coisa muito 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 importante para mim que foi a noção da presença eu é difícil fazer uma descrição do que eu quero falar para isso mas quando esse vem da dança por mim meu contato com dança e bastante dançorino quando eu faço um gesto eu faço um gesto eu faço todo o tempo mas não tem necessariamente muita presença esse gesto esse gesto ele é um gesto eu quero e tem indiferencia entre por exemplo essa é a melhor maneira de explicar tem indiferencia entre por exemplo a presença de silêncio a presença de quietude é diferente que a nascença de movimento e essa noção da presença de coisas foi muito importante e essa foto aqui é um bom exemplo esse quase eu chamo esse tipo de gesto uma quase porque ela não toca ele é dois milimetros de tocar no cubo aqui é aqui esse quase esse suger infinito suger presença de um momento em presença de um silêncio e essa foi preocupação do mais ou mais forte por mim trabalhou essa noção da presença aqui nessa imagem trabalhou a suspensão do tempo e do espaço para utilização de alguns gestos que sugere que ela flota e ao mesmo tempo da direção de direta à esquerda que encontra uma resistência de olhar que passa sempre de esquerda à direta todas essas preocupações com espaço E aí